Fala galera do canal Vão do Cassete, o canal pra quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de um filme de comédia que está fazendo um estardalhaço. Já era pra eu ter falado dele, mas como eu tenho aquele mal com comédias, eu tenho uma coisa que me deixa um pouco longe das comédias. E eu achava o Borá um personagem caricato demais e sempre fugi de assistir os Borás. Foi quando eu assisti Borá 2 e vamos comentar hoje as impressões sobre esse filme. Borá 2 é um filme de Sacha Barankowicz, onde ele dirige e também atua no filme. O filme conta a história de um repórter do Cazaquistão que ele tem algumas missões. No Borá 1 ele teve uma missão e dessa vez ele tem a missão de tentar fazer as pazes do Cazaquistão com os Estados Unidos. Porque no primeiro filme ele manchou ali o Cazaquistão com as brincadeiras que ele fez. Então ele vai ter que levar um presente para um poderoso nos Estados Unidos. E depois vai mudar quem é esse poderoso e vai usar o advogado de Donald Trump. E isso vai ser incrível, uma das cenas mais interessantes do filme. E o Borá ele é um filme feito de forma diferente. Muitas cenas são reais, são experimentos que eles fazem na rua com pessoas e as pessoas têm reações mais diversas possíveis. Tem uma hora que eles pegam um pastor, que é um pastor médico, e fazem uma cena muito inusitada com esse pastor. Vale a pena conferir. Tem essa cena clássica com o advogado de Donald Trump. Tem a cena ele invadindo ali um comício também, que é muito legal. Vale a pena conferir. E são cenas totalmente hilárias. Destaque para o próprio Sacha Baron Cohen atuando, que venceu o Globo de Ouro 2021 de melhor ator comédia e musical. E o filme Borá 2 também venceu como melhor filme comédia e musical. Não dava para ser diferente porque esse filme é muito bom. O sarcasmo é usado o tempo inteiro, eles mexem aí com vários poderosos e um deles é Bolsonaro. É, tem piada contra o Bozo. Isso é legal também no filme Borá. E as piadas também com a pandemia, piadas com o holocausto, são coisas que, assuntos que ninguém poderia mexer. Só o Sacha Baron Cohen tem ali a leveza de conseguir mexer em assuntos tão sérios. E ele consegue fazer um baita filme de humor negro bem interessante. Maria Bacalova também é um destaque. É a filha dele que está muito bem no filme. O Borá é um personagem que ficou famosíssimo. Então ele não poderia fazer as pegadinhas, sair na rua falando como anônimo, porque ele já era um cara conhecido. Então ele vai e se reinventa, trazendo uma nova personagem, que é a personagem da filha dele, que vai servir como prêmio para o advogado do Trump. Então ele usa ela como um advento aí novo e ela dá muito certo no filme. Ela faz as experiências por não ser conhecida e o filme fica muito legal. O Borá muitas vezes vai aparecer fantasiado no filme, porque ele não pode ser mais reconhecido. Então ele vai criar cenas de formas diferentes. E a Maria Bacalova também teve uma indicação ao Globo de Ouro 2021. Não conseguiu vencer, porque a Rosamund Piquet venceu, mas ela vem forte para concorrer também ao Oscar e quem sabe levar a sua estatueta. Mas mesmo se não levar, o seu trabalho foi maravilhoso. O Borá 2 é um filme leve e divertido e está no catálogo da Amazon Prime. Então se você não assistiu o Borá 2, não perca tempo, porque se você gosta de sátiras, se você gosta de humor negro, de pegadinhas, de cenas reais. E se você quer saber até onde isso chegou, assista o Borá 2. Porque isso foi aí um sucesso e um estardalhaço na imprensa mundial, as pegadinhas que ele fez. Inclusive com o advogado do Trump. Então fiquem ligados, porque o Borá 2 é um filme realmente imperdível. Pela história do filme e por onde o filme chega, venho a dizer que é o mais imperdível do ano por essas histórias. Vale a pena.